Olá pessoal é com muito prazer aqui no canal conceito digital é que eu quero apresentar para vocês uma empresa que eu já tô há mais ou menos um seis meses a sete meses que eu trabalho com a Reciclique, Roisclique, Roisclique surgiu com vários nomes no início ela surgiu com Reciclique depois o professor Alessandro que foi o pioneiro aqui no Brasil e trouxe essa empresa para nós aqui no Brasil foi visitar lá empresa na Polônia conheceu e tem um contato quentíssimos né com os donos da empresa então tá aqui cada um acaba chamando aí de um jeito mas tá aqui a Reciclique como eu disse desde o primeiro vídeo né já tem vamos ver aqui o vídeo aqui quer ver ó mais de de mil visualização né o vídeo que eu postei aí já há algum tempo é uns oito meses atrás vamos ver aqui para gente ver no histórico é bom para mim é um prazer imenso mesmo tá podendo falar da Reciclique porque uma empresa que a gente conheceu há algum tempo atrás muita gente não conhecia um dos primeiros aqui ó oito meses atrás ó o primeiro saque de bitcoins na Reciclique né foi o primeiro os primeiros vídeos a Reciclique apresentação oficial em português ó né oito meses atrás pessoal foi nove meses atrás ó nove meses atrás os meus primeiros vídeos ó aqui da apresentação da Reciclique e esse aqui foi o vídeo que foi o vídeo mais visto né no meu canal com a Reciclique ó mil e trinta e oito visualização a quantidade de vídeo que a quantidade que foi assistido nesse vídeo aqui da Reciclique né então quero compartilhar com vocês aqui os resultados né da Reciclique e hoje estão aqui cada vez que você entra no site que tem a propaganda de todo o projeto deles eles estão aqui na Suíça ganhar um certificado né escritado no caminho de atingir aqui 14 milhões de Euro é a sua capitalização já na 40 milhões de Euro uma meta projetada para ser alcançado em outubro 2017 você pode estar lendo aí você se cadastra você ganha 20 Euro como saldo é para você juntar com o primeiro depósito que você efetuar dentro da Reciclique ela é uma empresa de reciclagem ela usa né os nossos investimentos para comprar lixo na Europa e outros países também né já tem cinco países e com esse investimento que você fala seja bem-vindo mais uma vez aí aos vídeos então eles usam aí o nosso dinheiro dinheiro para comprar os lixo dos resíduos né e aqui ó para comprar os lixos ó né custa 20 centavos de Euro o quilo do lixo e aí ganha 14 por cento a cada 35 dias a gente ganha 14 por cento em cima dos nossos investimentos você pode fazer esse investimento ele em Bitcoin pode fazer esse investimento também em depósito bancário para eles todo o todo o recebimento e eles pode ser no Bitcoin também pode ser em conta bancária aqui estão todos os meus investimentos ó as reciclagem que estão sendo efetuados até chegar a extrusão eles reciclam hoje o polipropileno e o polietileno são dois tipos de plástico hoje muito conhecido no Brasil e a cada 35 dias eles pagam duas vezes o bônus de investimento é uma empresa de investimento em ciclagem durabilidade dos preços de reciclagem de resíduos né tá aqui o histórico de lucro o meu já obtido né dos danos lá dos investimento 66 centavos de Euro 14 centavos de Euro 1,33 1,84 1,81 e aí vai ó são vários lucros né desde os primeiros dias e eu vou investir então olha a oitava aqui ó você vê aqui no dia 15 do 5 né todos os meus levantamentos aqui ó os meus saques ó a partir de 20 euros já pode sacar todos os meus saques aqui ó saco um dia só que agora no dia 20 ó né no dia 20 eu saquei agora esses dias é tudo dia 20 faz 2 dias 3 dias atrás né é dia 20 já primeiro foi o dia 20 ó aqui tem o IPBF o comprovante que eu recebi ó em 20 euros uma nota fiscal ó dentro nutricional Auredio com 13 do Suburq se inscreva no Ciclagem Ordem de Pagamento né no meu endereço tudo aqui e constando as minhas compras as das recomenças também eu tenho tudo meu eu comprei aqui ó, minha nota fiscal, né, eu tenho essa conta de 10 euros, certo, 10 euros, minha nota fiscal da compra do meu lixo, certo, de tudo, das minhas vendas, né, eu tenho aqui do lucro, dos lucros, de todas as referências, ó, agora eu tenho uma referência aqui para 3 dias, foi de um, só paga no primeiro nível só, não paga no segundo nível, só dos primeiros que se cadastraram no teu link, né, pagam 12% de todo o investimento que fizer através do seu link, então tá aqui o Roberto Silva, o Marcos Roberto, quero parabenizar o Marcos, né, desenvolve um bom trabalho nesse link aqui, um bom trabalho mesmo, é um bom trabalho, quero parabenizar o Marcos, com certeza já tá obtendo seus lucros lá, né, e aqui os parceiros, né, já ganhei parceiro só de lucro, de afiliados, eu já ganhei aquela quantidade de 205 euros, 205 euros, eu já saquei só de ganhos de afiliados, eu tenho 8 afiliados ativos, e o total de 12 parceiros cadastrados, você faz o cadastro, e tem que colocar meu ID, ó, meu ID é esse aqui, ó, D510-9B2F-D4ED, né, e aí eu vou te dar total apoio, vou te ajudar você a ganhar dinheiro aqui na empresa de reciclagem, empresa verdadeira, empresa que eu já trabalho com ela há 9 meses, muita gente no Brasil faz a reciclique, é uma empresa real, existe mesmo, é, existe mesmo a produção, né, existe de verdade, não é uma hype, né, não é uma pirâmide, não é uma mentira, é, o professor Alexandre Alessandro já foi várias vezes, é, teve contato com os donos da empresa, já foi umas duas, três vezes lá pra, pra conhecer a empresa mesmo, a sede, então, eu fico contente em poder divulgar aí, a, não tenho aqui o vídeo pra mostrar pra vocês ele, mas vocês podem estar conferindo, né, no próprio YouTube mesmo, vocês podem estar conferindo aí, é, a sede da reciclique, no próprio link aqui, divulgação, os parceiros, ó, né, aqui já vai mostrar o, vai mostrar que já, aqui, ó, já dá, não tem, 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 É muita coisa para você ler no site também, a história da empresa, o plástico que ela recicla, que é o polipapileno, o repolitileno, uma empresa mesmo, real mesmo, uma empresa verdadeira mesmo, ela existe, de verdade está aqui o endereço dela, você pode colocar esse endereço ainda no Google Maps, você vai encontrar que existe mesmo a empresa neste local, então vai ter uma oportunidade, você quer investir o seu dinheiro e ganhar em bitcoins, ganhar 14% cada 35 dias em uma empresa de reciclagem na Polônia, já há 9 meses que eu trabalho com ela, então eu estou aqui indicando e também fazendo uma revisão aqui com o pessoal desta empresa maravilhosa da Reciclique, tá certo? Um abraço para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida aí e precisarem da minha ajuda para efetuar os depósitos, cadastro, conte comigo, deixe na descrição do vídeo abaixo e estou aqui disponível para ajudar vocês, tá certo? Sucesso nos seus investimentos, um abraço aí do Sandro, do canal Conceito Digital, valeu!